Nos próximos dias o presidente da Assembleia, Silvio Drevec, ele deverá apresentar, anunciar um pacote de medidas com mudanças estruturais que tiveram início há dois anos e que deverão proporcionar uma economia de 20 milhões nos cofres do Legislativo. Por exemplo, a carga horária dos diretores e coordenadores, essa carga horária passará a ser de oito horas. As gratificações foram reduzidas, assim como o quadro de policiais na ativa. E já está tramitando também na Assembleia um projeto de lei que permitirá o corte de funções, funções gratificadas, limitando o número de servidores disponíveis. Referente a, ontem até a gente falou aqui no RIC Notícias, a criação de 15 novos cargos para atender a mesa diretora, o argumento hoje foi o seguinte, de que serão extintos 12 cargos a um custo de 180 mil por mês para indicação de 15 novos servidores com remuneração total, não ultrapassando os 90 mil mensais. Na verdade, garante à presidência da Assembleia, haverá isso sim uma economia.